Foi na praia há 26 anos que a Marília e o Deus Hélio se conheceram. Os dois se juntaram, tiveram dois filhos, mas nada de casamento. Durante a pandemia, eles enfrentaram grandes dificuldades e foi aí que eles resolveram procurar a Deus. E hoje, finalmente vão se casar. Nós nos conhecemos em 97, nós estamos de Barra do Gás, São Mato Grosso, nós nos conhecemos na praia. Na praia da Aragaça, na época da temporada. E as convivências da gente melhorou muito depois que a gente passou para ser aqui da igreja, né? Então, Deus abençoa nós cada vez mais. Esses dois apaixonados são a Eliane e o Amarildo. Eles se conheceram por acaso no ano passado durante uma ligação telefônica no trabalho. Nós nos conhecemos no ambiente de trabalho em que ele é advogado e ele precisava de uma informação para um cliente e eu precisava também de um advogado. E aí, dessa interação nossa, começamos um relacionamento inicialmente profissional e que se tornou um relacionamento. O amor cresceu tanto que ele saiu de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, para morar em Goiânia. A questão do sentimento falou mais alto, né, meu amor? Daqui a pouquinho você vai casar. Como é que está o coração? Olha, assim, nervosismo e tudo, né? Primeiro casamento religioso. Estou, assim, muito feliz e com expectativa boa, né, para a cerimônia. Muitas pessoas começam a ter a consciência da importância da bênção do altar. Muita gente sabe que a vida, às vezes, não deu a ela essa oportunidade, né? Então, para muitas, a gente vê, né, todos os anos, nós estamos aqui, só na catedral, aqui, na quarta edição da celebração, desde que eu estou aqui. E muitas pessoas realizando um sonho, depois de 30 anos, 40 anos, que por causa do passado que tiveram, não conseguiram. E hoje tem essa oportunidade. Durante meses, milhares de casais em todo o Brasil se prepararam para esse momento, a troca das alianças. Só aqui, no Templo da Igreja Universal, na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, 180 casais vão participar desse momento. Depois da troca das alianças, eles vão receber a benção do Bispo Freitas. O termômetro do relacionamento do homem para com Deus é o termômetro do relacionamento do casal. Porque se eu não me dou bem com a mulher que eu amo, que eu convivo junto, que eu estou vendo, que faz a comida para mim, que me dá prazer, que cuida de mim, que é a mãe do meu filho. Se eu não dou certo com ela, se isso aqui está corrompido, como é que eu vou ter relacionamento com Deus? A gente está dando para as pessoas aquilo que nós temos, né? Porque quando você vai até o altar de Deus, você recebe do Criador aquilo que Ele prometeu de estabelecer a família, de fortalecer a família. E nós temos visto hoje que os tempos têm passado e as pessoas têm perdido essa essência do altar. Então a celebração dos casamentos é para poder levar as pessoas a priorizar o mais importante, porque hoje as pessoas se preocupam com tudo. E o mais importante que é o altar, elas têm deixado de lado. Então a celebração vem para poder mostrar para as pessoas o quão importante é elas receberem de Deus, no altar, a benção para o seu casamento. O casamento coletivo abençoou cerca de 450 casais nesta quinta-feira em todas as igrejas de Goiás. A celebração dos casamentos acontece todos os anos na Igreja Universal. Em todo o Brasil, no mundo inteiro, onde tem Universal, é feita a celebração dos casamentos. que é uma oportunidade para, como a gente vê, casais que já vivem juntos há tantos anos, que têm um sonho de um dia vir até o altar, estar de branco. É um sonho que muitos têm, que às vezes, por causa do dia a dia da vida, não conseguiram. E a celebração dá essa oportunidade a eles. O templo ficou lotado. Além dos casais, familiares e diversas autoridades se reuniram para participar desse momento tão importante. O que a própria palavra de Deus diz em Provérbio 18, 22, que é aquele que encontrou uma esposa de Deus, é de Deus mesmo. Isso refere também ao homem de Deus mesmo, encontrou algo excelente. Encontrou a bênção do Senhor. Realmente, a bênção de Deus foi derramada sobre a vida, sobre a vida desses casais. Então, foi um momento aqui muito importante. Nos tempos de hoje, que muitos casamentos não têm dado certo, essas pessoas, elas então se preocuparam com essa bênção. no altar, porque querem solidificar essa união. Muitas pessoas, tendo essa oportunidade de casar-se aqui, de regularizar-se, a Universal, proporcionando à população, aqueles até muitas vezes carentes, uma oportunidade de ter uma celebração linda como foi essa. É porque muitas das vezes falta a oportunidade, falta até a condição. E nós, através do trabalho social da Universal, proporcionamos a essas pessoas essa alegria. Esse momento único na vida delas e que ficou marcado. A oportunidade também foi para a renovação das bênçãos. A Maria e o Levi estão juntos há 62 anos. Na época deles, o namoro era muito diferente. Nossa, não podia pegar a mão, não podia beijar. Não, meu pai vigiava demais da conta. Aí, quando ele completou 19 anos, aí a minha mãe falou, fala com ele, ele vai querer casar? Ele tá novo, os irmãos dele, tá mais velho, tá solteiro. Aí, eu peguei, falei com ele, falou, não, eu quero casar. Aí, meu pai falou, assistindo, por que você tá namorando? O Levi, ele é novo, ele não quer casar, os outros mais velhos, ele não casou? Tem pai, ele fala que quer casar comigo. Aposto que você está se perguntando, qual o segredo para ficar tantos anos juntos? Calma, o seu Levi responde. Eu não conserto ela e nem ela me conserta. Mas o que vê que vai contrariar o outro, vai maltratar o outro, a gente deixa de fazer. Se você é casado, você vai aprender com essa palavra. O altar, o altar é a solução para a sua vida amorosa. Não é a separação, não é o divórcio, não são as brigas. Mas se você vem para o altar, o altar traz para você a resposta. A cerimônia terminou agora e olha, tem gente aqui emocionada e com aliança no dedo, né? Como é que tá o coração depois dessa celebração, depois do casamento? É muito acelerado, nervoso, ismo bastante, mas tudo na presença de Deus. Estou muito feliz. E você, como é que tá o coração? Estou radiante, né, por este momento tão especial na nossa vida e na presença do Senhor, que é o mais importante. Já tá acostumando aí com a aliança? Já. Tá, encaixou perfeitamente.